Então, eu acabei de ter uma ideia que eu vi que tá tendo um clipe aqui, uma gravação de um clipe e resolvi mostrar um pouco pra vocês o que é isso e é isso que a gente vai ver agora. Já tem gente aí, Regina Mota, Sonete, já estão por aí e eu vou tentar falar com todo esse pessoal e mostrar um pouco pra vocês. Eu tô aqui quase caindo. O sinal já tá o Dida aqui, Ricardo e Martinho. Você também vai participar desse clipe, Ricardo? Só a Paulina. Só a Paulina? Vamos lá, então, para o estúdio. Não quer cantar, mas não deixaram? Não deixaram cantar. Não, o quarteto não deixou. O quarteto não deixou. Deixa eu ir lá. Olha, nós estamos no estúdio da Novo Tempo. Estão gravando uma criança. Quando estiver mais perto, você pode chegar mais perto. Luiz. Estão vendo como é que faz uma criança ficar bonitinha no vídeo? Tuil, você pode falar o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Deixa eu mostrar a partitura aqui. Ó, a gente tá fazendo o videoclipe Nasce a Esperança e é um clipe musical feito pelo Lineu e a música feita pelo Lineu. Tem vários cantores participando que vão chegar mais hoje à tarde e tem que ficar pronto daqui duas semanas pra dar tempo. E esse clipe é pra que projeto? É um projeto de um cartão de Natal missionário que é feito pela União Central Brasileira. Vai ser destruído pra toda a União e daí é uma coisa nova, diferente que a gente tá fazendo aí, tentando... Será que depois a gente vai poder ver esse clipe no caixa de música? É? Tá te dando muito trabalho esse clipe que tu ia? Tá um pouquinho. Fazer coisa com criança e com bicho é difícil. Com bicho? Não, geralmente, né? Vou falar de novo, né? Pode falar, não, não, entendi, a gente entendeu. Fazer coisa com criança é difícil, então ele tem que depender do humor dele e tal, e ele tem medo das luzinhas, tem medo das velas, tá gente? Então a gente tá tentando aqui adequar o cenário, a situação dele. Obrigada, viu, Tuí? Eu sei. Vou lá pra maquiagem, porque eu acho que tem alguém por lá. Iveline, dá um oi bonito assim pro caixa de música. Você vai participar do clipe? Vou. Vai? Nossa, quanta gente é você, Regina. Olha que linda eu, né? Olha que linda vocês estão vendo, dá trabalho ficar bonita. Exato. Depois a gente fala mais com você, tá? Vai ser o programa? Vai ser o programa. Vai. É. Não é ótimo? Marcel, você sempre aparece em todos os meus vídeos do caixa de música. Ah, eu agradeço a preferência. Você tem que botar um pouco assim. Você se não me desatou, tava você lá. Não me desatou. Na Expo Cristãs, tava você lá, Marcel. E agora que não nasce a esperança. Não vi nenhum até agora, né? Mas... Não, você tem que assistir o caixa de música, né, Marcel? É que eu não tenho novo tempo em casa. Saber que dá pra ver pela internet. É mesmo, Marcel. É. Isso não é desculpa. Eu vejo na minha televisão. Aonde você mora, Sonete? Não, não. Naquela terra. Na terra do tio Sam. Eu vejo na televisão. E eu, sabe, que eu vejo? Tá todo mundo se arrombando. Com muita pressa. Por isso que eu não vou falar muito com eles. Eu falo depois. Olha que bonito o cenário. Marcel, você está esperando pra gravar a sua parte? Eu acabei de gravar um take com o Luiz. Que é o bebezinho, né? Bebezinho, filho da Teru. Eu com esse jeito que eu tenho com criança. É, o Marcel não tem muito jeito pra criança. Eu conheço ele porque ele é meu amigo. Olha, você está muito chique, viu, Marcel? Obrigado, claro. E você está assim, num traje meio de gala. Meio de gala. Olha, do pé até o lencinho. Até o lencinho. A gola, assim. Cheio de chá. Cheio de chá. Eveline, você gravou também alguma coisa? Gravei. Tá. Muito legal. Não dou pra ser mãe, né, Marcel? Ah, acho que não. Também gravaram. Não me convenceu muito, não, Eveline. Nem consigo segurar a criança. Não dá porque a criança é do meu tamanho. Não dá. Eu sei o que é isso, Eveline. Eu sei. Ah, ele não se sentiu à vontade. Você é do seu filho. Eu falo, mas é uma criança segurando a outra criança. E essa menina me segurando? E essa criança me segurando? E esse é filho da minha amiga. A gente morou juntas no colégio. A Regina tá tentando se entumar com a criança, com o Luiz, fazendo amizade com ele, pra poder gravar com ele. Agora é uma cena com o Marcel, com a Regina e com a Eveline. Olha o Marcel, perto da Eveline, com o tamanho que é. Olha o Marcel, perto da Eveline, com o tamanho que é. Tu e eu vai mudar, pra poder não ficar tão estranho o Marcel, pro lado da Eveline. Que é muita diferença de tamanho. Olha só, agora ficou, não ficou tão, tanta diferença de tamanho entre o Marcel e a Eveline. Gente, é o último take que eu vou fazer. É da Eveline, da Regina e do Marcel. Porque eu tô ficando com o braço muito cansado. Agora é a vez da sonete. Eles estão adaptando o vestido dela com a fita crepe. Tá vendo o que a gente faz? Pra não parecer mal diante das câmeras? Até fita crepe vale. Olha só o clima. Que nós estamos aqui na gravação do e-mail. Do clipe. O Tassis tá dormindo. E é baixinho pra não acordar. Não vou filmar muito ele, porque senão não pode ficar bravo. Olha como eles estão bonitos. Oi Tassis, fala um oi pro Caixa de Música. Você tá cansado? Eu tô morto, menino. Vocês gravaram ou não gravaram ainda? Nós fizemos de tudo um pouco, viajando, gravando, fizemos tudo. Onde estão hoje? Ronaldo, até você tá vendo aqui o clipe? Pertubros? Você não tá participando, né Ronaldo? É você que tá filmando o vídeo aí? Eu tô te filmando por causa de música, por uma super matéria por causa de música. Não sei se uma câmera menor. Faz aí uma reivindicação pro pessoal aí da administração. Precisa de uma câmera menor. A coluna dela não vai aventar. Não vai aventar. Deixa eu tentar entrar. Vocês viram o Tassis dormindo agora há pouco. O novo uniforme dos Arautos do Rei. Olha que chique eles estão. Dá-te amor. Olha a sonete que bonita do lado do bacholão. É um bacholão, né Ronaldo? Aqueles que vão falar um Tchelo, né? É mais alto que ela. É mais alto que ela, eu acho. Olha só, agora a vez dos Arautos. Esse não é o uniforme novo deles, viu? Como o Ronaldo brincou aqui. E o Tuiu segue mandando. E eu me cansando. Então, a Larissa que tá fazendo câmera pra mim agora. Eu cansei um pouco. Mas o Tuiu vai continuar amanhã. Quero ver se amanhã eu continuo fazendo mais coisas pra você, tá bom? Tchau. 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 Obrigado.